Olá, louquinhas e louquinhos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, compartilhar algumas experiências. Não vim trazer resenha de nenhum produto em específico, mas vim com o intuito de falar como que eu consegui um bom crescimento capilar, um crescimento saudável. Então se você se interessa por esse assunto, se assiste os meus vídeos e ainda não inscreveu no canal, desce e inscreva-se. Já deixa o seu like e me sigam no Instagram, arroba loucas por Cosméticos Oficial. Então vamos começar com as dicas. Lembrando que eu tinha uma dificuldade enorme em relação a crescimento capilar. Assim, meu cabelo não saia do lugar. Antes de fazer o canal, meu cabelo estava arrebentado, estava acabado, todo danificado após um procedimento químico. Então se você está conhecendo o canal agora, vale a pena você voltar alguns vídeos para você conferir como que era o meu cabelo. Meu cabelo estava mais ou menos aqui, um pouco abaixo do ombro. E não era só a questão do tamanho, era um cabelo que estava totalmente danificado. E eu começo deixando a dica para você que quer ver o seu cabelo não só grande, comprido, mas também saudável. Então, faça um cronograma capilar. Gente, cronograma capilar, para quem não sabe, eu vou deixar linkado acima, para você assistir um vídeo que eu fiz explicando, passo a passo, como que funciona o cronograma capilar. Mas o que eu tenho para falar hoje para você sobre o cronograma capilar, é que ele me ajudou e me ajuda até hoje muito para ter saúde no fio. Porque não adianta você preocupar apenas em fazer o seu cabelo crescer. Ele tem que crescer saudável. E o cronograma capilar bem feito, que é aquele cronograma que você segue a tabela mês a mês, ele funciona muito bem. Então, use produtos bons, tá? Não utilize qualquer cronograma capilar. Busque informar que no próprio canal eu deixei já uma lista de hidratações, nutrições e reconstruções que eu indico, que são de linhas profissionais e que realmente hidratam o cabelo profundamente. Enfim, cronograma capilar é vida. Outra dica que é bem óbvia, use sempre shampoo e condicionador, máscaras voltadas para acelerar o crescimento capilar. Principalmente shampoo, gente. O shampoo é aquele que você vai utilizar na raiz, você vai estimular a circulação sanguínea. Então, você precisa usar um shampoo que estimule o crescimento. Um shampoo bom, um shampoo que realmente dê resultado. Tem o Cresce Pelo da Boé, Cresce Cabelo da Forever Liz. Tem o Monovity A da Amba. Tem vários shampoos aí que estimulam o crescimento capilar. E também tem as máscaras que não vão necessariamente estimular crescimento, porque você vai aplicar só do comprimento para as pontas. Mas as máscaras, elas irão fazer a hidratação e o fortalecimento. Porque o cabelo também precisa estar forte para ele crescer saudável e para não ocorrer queda e nem quebra. Outra coisa que eu passei a fazer e que eu vi muita diferença, trocar a selagem com formol, que para mim é a mesma coisa de progressiva, por um botox sem formol. Eu utilizava uma selagem que, como eu disse, eu considero uma progressiva para alisar o meu cabelo. Meu cabelo, na verdade, já era liso, mas eu queria ele extremamente liso. Então, eu utilizava produtos com formol no meu cabelo. E o formol, a gente sabe que afina muito as pontas. Então, sempre, com o passar do tempo, eu tinha que estar cortando, porque as pontas ficavam muito ralas. Então, o que eu fiz? Eu substituí a selagem com formol pelo botox à base de aminoácidos. E isso ajudou bastante, porque minhas pontas pararam de afinar. Uma coisa que eu não importava muito e que hoje eu dou maior valor, o protetor térmico. Eu fazia escova no meu cabelo sem usar um protetor térmico. Às vezes, eu até usava um creme de pentear, mas ele não tinha proteção térmica. Hoje, eu me preocupo muito com isso. E eu sugiro que você também procure um bom protetor térmico. Se você finaliza o seu cabelo com secador ou com chapinha, sempre tem que usar o protetor térmico antes. Tem aqui no canal também uma lista de protetores térmicos que eu indico pra vocês. Outra prática que eu tinha muito costume de usar hoje, que eu já não uso mais, é a prancha, chapinha. Gente, eu usava chapinha no meu cabelo todas as vezes que eu lavava. Eu sempre fazia escova e depois passava a chapa. Então, eu não usava protetor térmico e eu ainda fazia escova, mas chapa. Hoje, mesmo usando um protetor térmico, o que eu faço no meu cabelo é uma boa escova. E eu parei de passar chapinha. Claro que, em algumas ocasiões muito especiais, quando eu tenho um evento pra participar, eu ainda passo a chapa. Mas, mesmo assim, eu procuro passar a chapa somente na raiz. Eu não passo chapa nas pontas, exceto quando eu decido fazer a chapa modelada com cachos. Mas, isso é muito raro de acontecer. Então, moderar o uso da chapinha também vai ajudar, porque o fio vai quebrar menos, vai ficar menos fragilizado. Eu acho que isso também ajudou muito na saúde do meu fio. O corte do meu cabelo, faço apenas a cada quatro, às vezes até cinco meses, eu fico sem cortar. E quando eu vou cortar, gente, eu corto somente as pontinhas. Pontinhas mesmo. Então, se você quer ver seu cabelo grande, para de ficar cortando o cabelo todo mês. Isso é mito de que quanto mais você cortar, mais vai crescer. Não funciona. Quando eu cortava o meu cabelo todo mês, ele continuava sempre do mesmo tamanho. Porque o que ele crescia na raiz, eu tirava nas pontas. Então, não há necessidade de ficar cortando o cabelo com muita frequência. Então, só as pontinhas mais finas a cada quatro, cinco meses. Então, essas foram algumas dicas que eu selecionei para mostrar para vocês. Porque muita gente tem me chamado no direct para saber como que eu estou cuidando do meu cabelo. Como que eu fiz para o cabelo crescer e crescer saudável, que é o mais importante. Porque não adianta nada o cabelo crescer e crescer quebrado, crescer ressecado. Não, o cabelo tem que crescer saudável. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados e ter muita paciência, tá? Se você quer ver seu cabelo grande, tenha paciência. Não fique muito ansiosa. Sigam todos esses cuidados, essas dicas que eu deixei para vocês. Que eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Se tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Que eu estou sempre respondendo a todos, tá? Me sigam lá no Instagram também. Arroba loucas por cosméticos oficial. Espero que tenham gostado das dicas deixadas aqui. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo.